Senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde a todos. Nós daremos agora sequência aos trabalhos do seminário. Pedimos a todos que, por favor, se acomodem, por gentileza. Obrigado. Nós daremos, então, sequência aos trabalhos do seminário, conduzindo o terceiro painel, o último painel deste dia de trabalhos. E eu gostaria de convidar para que tome lugar a mesa, por favor, a fim de coordenar os trabalhos deste painel, o diretor executivo da ProSoja, no Mato Grosso, por favor, o doutor Wellington Rodrigues de Andrade. Por gentileza, queira tomar o seu assento à mesa, por favor. Eu gostaria de convidar também para que o acompanhe à mesa o professor José Pedro Lins, por favor. Ele é professor associado da Fundação Dom Cabral. Por gentileza, queira também tomar o seu lugar, o seu assento à mesa. Por gentileza, também venha ao palco, por favor, o senador Antônio Anastasia. Por gentileza, senador, queira também tomar o seu lugar à mesa. Ok, o senador, ele se encontra, já está descendo, está chegando agora aqui já. Convidamos para que tome lugar à mesa, por favor, o senhor André Nassar, secretário de Política Agrícola do Mapa, por gentileza. Ok. Senador Anastasia, por gentileza, queira tomar o seu assento à mesa, o senhor já está chegando, e já, por favor, queira ocupar o seu lugar aqui no palco. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Com a palavra, o presidente da mesa, doutor Noélito, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, ministro Dilma Armendes, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades aqui. Parabéns pelo evento de tamanho envergadura. Boa tarde, André Nassar, secretário de Política Agrícola, senador Antônio Anastasia, senador por Minas Gerais, professor Pedro Lins, professor da Fundação Dom Cabral. Bom, tema nosso hoje aqui, basicamente, nós vamos discutir um pouquinho sobre infraestrutura, manejo dos recursos naturais e oportunidades para PPPs. Começando com a infraestrutura, hoje tivemos o anúncio do programa de investimento em infraestrutura de logística de transportes, onde foi anunciado o montante de R$ 198 bilhões para esse tipo de investimento. Nós, do setor agronegócio, especialmente do setor da soja e do milho, o qual eu represento aqui, vindo do Bato Grosso, a gente está muito, ficou até, de certa forma, empolgado, porque um dos nossos grandes gargalos, da porteira para fora, porque da porteira para dentro a gente tem essa grande eficiência, mas realmente da porteira para fora, um dos grandes gargalos nossos é realmente a infraestrutura deficitária, o que corrói bastante o lucro dos produtores, praticamente 30% do nosso custo de produção na soja e no milho, ela é decorrente do custo com frete, e principalmente pelas más condições da infraestrutura logística que nós temos. Mato Grosso, hoje, por exemplo, é o primeiro lugar na produção de soja, primeiro lugar na produção de segunda safra de milho, primeiro lugar na produção de algodão, primeiro lugar em rebanho de bovinocultura, produzimos praticamente 10% da soja do mundo, ou seja, somos eficientes da porteira para dentro, mas realmente da porteira para fora, o custo Brasil, em especial o custo com infraestrutura, corrói bastante a renda do produtor. E digo isso não só em relação ao agronegócio, mas ao próprio setor industrial. Tanto é que esse plano hoje de infraestrutura, ele foi anunciado para dar mais eficiência no escoamento da produção industrial e da produção do agro. Além disso, vamos discutir aqui também um pouquinho sobre recursos naturais, sustentabilidade, competitividade sustentável, sinergias entre a administração pública e o setor privado. Aliás, esse é um dos focos do evento aqui, como aplicar a eficiência da gestão privada, principalmente no setor público. Temos aqui o exemplo de Minas Gerais, aqui, onde o senador Anastasia foi governador. Um grande exemplo de aplicação de eficiência da administração privada na administração pública, trazendo vários conceitos da iniciativa privada para o setor público, com meritocracia, avaliação de competências. E vamos fazer aqui um grande debate, eu espero que seja bem engrandecedor os debates, e de imediato, para não me alongar muito, eu já passo a palavra aqui para o professor Pedro Lins. Professor Pedro Lins, que é professor associado da Fundação Dom Cabral, na área de competitividade sustentável, pós-graduado em Master in Public Administration pela Harvard Kennedy School, especialista em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Biologia pela Pontifícia Universidade Católica PUC Campinas. Professor, com a palavra, por favor. Obrigado, Erington. Obrigado, Erington. Obrigado ao ministro Gilmar Mendes pelo convite, obrigado ao IDP para poder estar aqui com vocês. Queria parabenizar a nossa mesa, o nosso senador Anastasia e o André também. Queria começar falando o que é interessante. Pela primeira vez nos últimos três anos, professor Gilmar, ministro, eu fui convidado a não iniciar a palestra logo depois do almoço, onde todo mundo dorme. Falei assim, pô, então está mais fácil, pelo menos o pessoal está um pouco mais acordado. E eu vou querer falar um pouquinho de vocês, como é que a gente pode fazer uma visão dupla desse processo. Nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de manejo de recursos naturais, nós estamos falando de parcerias público-privadas e também vou falar um pouco sobre competitividade sustentável e sustentabilidade. Eu vou tentar trazer um cenário aonde a gente possa mostrar para os advogados, as pessoas de direito desse país, como a gente poderia tentar levar esse país para frente de uma maneira completamente diferente. Então, se a gente fosse olhar o que nós temos hoje, qual é a oportunidade que nós temos disso? Olhando a infraestrutura é bastante simples. Nós temos um país pequeno, 850 milhões de hectares, 851 para ser bem exato, sendo que 65% aqui é preservado em matéria de florestas. Nós temos apenas 7% utilizado na área de agrobusiness, 20 e poucos por cento na área de pasto e menos de 5% na área urbana. Quer dizer, nós temos muito recurso para ser explorado nesse país. Está certo? Partindo disso, quais são as vantagens competitivas que um país leva, que um governo leva, que as administrações levam e que as empresas privadas também podem levar? Como é que a gente pode olhar esse negócio? O primeiro ponto é, quais são os cenários, as tendências inevitáveis que nós temos? Nós aqui, uma audiência, que somos consumidores, somos cidadãos, somos empresários, somos advogados, somos de governo, somos de empresas públicas e privadas. O que nós pensamos todo dia? Isso aqui está todo dia na mídia, pessoal. Todo dia, todas as mídias estão falando isso. Cenários gerais. O que mais? Pressão social. Nós estamos, inclusive, discutindo isso um pouco hoje, na hora do almoço, está certo, ministro? Quais são as pressões sociais que nós temos? Estão aí. Desde problemas de Belo Monte, desde problemas de casamentos homossexuais ou heterossexuais. Isso é a realidade. Isso não atinge o setor público, atinge o setor privado, atinge a sociedade como um todo. O que mais? Pressões sociais. É interessante como a gente não tem memória. Quem aqui nasceu antes de 3 de dezembro de 1984? Vamos lá. Quem não nasceu antes de 3 de dezembro de 1984? Ah, tem uma boa parte da plateia também. Vocês não precisam responder essa pergunta, mas vocês lembram o que aconteceu nesse dia? Aconteceu a pressão social, ambiental, saúde e de política global. Foi um pequeno acidente, no qual nós tivemos, no dia, aproximadamente 3.500 óbitos. Foi acidente da indústria da Yunnan Carbide, em Bhopal, na Índia. Essa indústria era uma das cinco maiores indústrias químicas do mundo. Ela não existe mais. Ela foi adquirida pela Dauquímica, que até hoje paga passivo deste acidente. Que outras pressões nós temos? Passados 30 e poucos anos, há três anos atrás, há dois anos atrás, aconteceu a mesma coisa. Só que agora em Bangladesh, numa indústria de tecido, onde cai um prédio de facção de roupa, na qual parte da vestuária de vocês, que vocês estão usando, é produzida nessa mesma indústria, e morrem 1.500 pessoas, mais ou menos. Tudo isso é o dia inteiro, é pressão todo dia que nós estamos tendo, público, privado, social. Exemplos, trabalhos infantis, trabalho escravo e outras coisas mais. Pressões ambientais, nem preciso falar, o dia inteiro. A mesma coisa. Desde as abelhas que morrem nos Estados Unidos, até passados 30 e 40 anos depois de Bhopal, nós temos um problema similar no Golfo do México. Quanto custou essa brincadeira? 16 vidas, até então, só do governo americano, em multa para a BP, 22 bilhões de dólares. Sem os passivos que os cidadãos americanos vão jogar contra essa empresa. Eu acho que a BP vai ter o mesmo destino da Union Carbide. Em 30 anos a BP não existe mais, em função deste acidente. O que mais? Acabamos de ter aqui o nosso prefeito, que está criando um processo de ciclovia na maior cidade do Hemisfério Sul, que tem um problema de trânsito caótico, ele estava falando de trânsito, mas nós temos 400 quilômetros de ciclovia. Então, para quem vive em São Paulo, é uma disputa, se a gente quer ciclovia ou se a gente quer lugar para carro. Isso é um problema público-privado. O que mais? Quais são as expectativas nossas, enquanto consumidores? Enquanto indústria, enquanto governo? Isso vai desde conectividade. Quem aqui está com aquele aparelhinho que o Steve Jobs deu para a gente, chamado-se smartphone? Levanta para mim e mostra. Vamos ver, quem tem? Pô, um? Só um? Ah, um na mão de cada um de nós, está certo? Quem não tem dois, o petal está no bolso. A gente não consegue mais viver sem isso. E essa conectividade, ela é para o bem e para o mal. Eu faço daí fortemente uma imagem positiva de uma administração pública, como eu posso levar uma indústria ao caos? É simples assim, em segundos. Então, isso aqui está hoje uma realidade do mercado. Engenharia de valor. Como é que a gente fala hoje de administração pública sem falar de engenharia de valor? Sem falar de governança? Sem falar de custos? E vocês, se nós formos acionistas da maior empresa brasileira, como é que vocês se sentem de uma empresa que deve 127% do seu patrimônio? Nós vamos pagar isso. Alguém vai pagar. Está certo? E aí nós estamos falando de infraestrutura, de negócio, como a gente vai levar. Na parte da politização, o Brasil é um país interessantíssimo. Vocês sabiam que nós temos a melhor legislação do mundo na área de resíduos sólidos? É melhor que a legislação alemã. É interessante. Isso tudo está afetando a parte pública, privada e social. Então, eu vou perguntar depois, André, como é que a gente vai fazer essa parte, por exemplo, de logística reversa, só de embalagem de produto agroquímico que vai para o agronegócio. Isso está na legislação. Nós vamos ter que cuidar desse negócio como um todo. Tem que olhar isso aqui de maneira mais global. Não pode olhar de individual um problema só da indústria química, um problema só do agronegócio, um problema só do governo estadual. Não. Isso aqui é uma coisa nacional. E depois? A gente parte desse processo. Reputação. E confiança. Reputação é aquilo que é da imagem que você tem do passado. E a confiança é aquilo que eu acredito em você no futuro. Nós estamos falando aqui com dezenas, para não dizer, centenas de jovens da área de direito que vão ser o futuro desse país. Como é que vocês vão levar essa parte de reputação e confiança do nosso país para fora? Está tudo interligado. Eu não vejo nenhuma separação de infraestrutura, manejo de recursos, reputação e confiança. Para onde que nós queremos ir? Talvez para um novo imperativo. Não mais licença para operar, mas licença para liderar. Nós vamos ter um país que vai ser líder ou nós vamos ter um país que vai ser seguidor? O que nós queremos desse país? E depois? Que estratégias vocês utilizariam, ou que nós utilizaríamos, para criar uma vantagem competitiva para o Brasil, nessa parte, podemos partir de um conceito de evolução, saindo de sistema de caridade, para filantropia, para responsabilidade socioambiental corporativa e governamental, para sustentabilidade, para competitividade sustentável, ou para o que vai ser no futuro, inclusive espiritualidade. Eu posicionaria todas as empresas públicas e privadas e sociais desse país nesse esquema, focando a nossa competitividade sustentável e a nossa desenvolvimento para um algo maior. Desses quatro pontos, qual desses pontos não é importante para um governo e não é importante para uma empresa? Resultados econômicos, impactos ambientais, implicações sociais e salvaguarda da cultura. É um barato. Vocês já fizeram algum negócio num país chamado-se Amazonas? Aquilo é um país. Tem uma capital chamada Manaus. Qualquer coisa que você faz naquele país, você tem que torcer. Para o garantido ou para o contrário. Vocês conhecem isso ou não? O que é o garantido? O boi, não é isso? Que cor que é o garantido? O pessoal não conhece Manaus. Então, vou levar para o sul. O garantido é vermelho, o contrário é o caprichoso azul. Está certo? Então, lá tem uma guerra, você tem a torcida para o boi e para o outro. Quando você vai para o sul, que é um outro país, Rio Grande do Sul é um outro país, está invadindo o mundo. Tem que tomar cuidado. E esse país, quando invada o mundo, eles levam um negócio chamado-se CTG. Vocês conhecem um negócio chamado CTG? O que é CTG? Centro de tradições gaúchas. Tem em Brasília. Tem em São Paulo. Tem em Manaus. Tem no Paraguai. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está invadindo. Isso vai virando todo um processo da salvaguarda da cultura. O que nós chamamos de competitividade sustentável, senador? É simplesmente a maneira como a gente administra, gerencia e melhora esses resultados econômicos, os impactos ambientais, as implicações sociais e salvaguarda a cultura do nosso negócio em todos os níveis. As empresas levam dessa maneira, olhando principalmente no foco econômico. Mas nós devemos levar isso nos quatro pilares. Por quê? Porque não existe nação, e não existe empresa, e não existe governo, na minha opinião, se não for baseado nesses quatro pilares, que são, por exemplo, a equidade social. Nós não temos um país competitivo e sustentável sem a equidade social. Você não tem um país competitivo se ele não tiver uma prosperidade econômica. Você não tem um país competitivo se você não tiver uma sustentabilidade ambiental. E você não tem um país competitivo se você não salvaguardar a cultura desse país. Tudo isso ligado a bem-estar e comunidade. Finalizando, que tipo de administração vocês querem ter? Que tipo de empresas vocês querem ser no futuro? O que nós queremos para o nosso país? O que nós vamos fazer em cima disso? O cenário está aqui, é bastante simples. Estamos com uma crise hoje, sim ou não? Eu tenho 56 anos de idade, desde que eu nasci o Brasil está em crise. Aí eu comecei a dar uma analisada, parece que desde 21 de abril de 1500 o Brasil está em crise. Porque até então não tinha muita crise, né? O meu xará chegar aqui, o Pedro Álvares Cabral. Eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de ultrapassar essa crise. Por exemplo, de maneiras criativas. Pensando na crise, eu posso pensar na internacionalização, inovação, competitividade sustentável, sustentabilidade, cadeia de suprimento e marca. Em cada um desses pontos nós temos o que está acontecendo e quais são as possíveis implicações. Redução de demanda, eu vou buscar mercados externos. Posso buscar mercados maduros ou vou buscar mercados que estão em desenvolvimento. Não busca mercado parado porque a gente não vai ter oportunidade de negócio. Na parte de inovação, a mesma coisa. Como acabamos de ouvir do nosso amigo Wellington, o Estado de Mato Grosso, ele produz só 10% da soja mundial. Você sabe o que isso significa? É soja para burro. Representa 10% da produção e provavelmente do consumo de soja no mundo. É produzido só no Estado de Mato Grosso. É gigantesco esse negócio. Certo? A parte da competitividade sustentável, sustentabilidade. Perda de produtividade ou perda de credibilidade. É um problema sério que nós temos nesse país. O que nós podemos fazer e devemos fazer? Melhoria operacional, cuidado com a imagem e busca de mercados. A parte de cadeia de suprimento, a mesma coisa. Nós vamos ter oportunidade de ouvir o senador Anastasia e o André comentar um pouco como isso está acontecendo hoje na parte de infraestrutura, logística e oportunidades de mercado. E, por último, em relação à marca. Que marca nós queremos vender? O que nós queremos desse país? Como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento? Nós achamos que é... Talvez não tenha nada a ver comigo, mas eu acho que tem 100% a ver comigo. Principalmente se eu for um estudante de direito. Porque vocês vão fazer tudo isso acontecer de maneira legal, para o bem ou para o mal. Como eu vejo esse negócio? De uma maneira simples. Se nós desenvolvermos fortemente as parcerias públicos-privadas nesse país, nós temos uma oportunidade gigantesca de reverter todo esse critério negativo que nós temos. Eu acho que é a única solução para a nossa crise. Não dá para falar mal do governo, ou falar mal da empresa privada, ou do setor social, ou da academia. Não. Todos nós somos brasileiros, nós temos uma assinatura. Eu me lembro quando eu fui me inscrever em Harvard, para fazer minha pós-graduação, e lá nos Estados Unidos eles te taxam com alguma coisa. Então você tem que se classificar. Calcasiano, afro-americano, latino e não sei o quê, e não tinha nenhum brasileiro. Eu falei assim, poxa, não vou poder registrar. Aí a pessoa fala assim, como é que você classifica? Eu falo assim, eu me classifico como brasileiro ou como ser humano. O resto dessas classificações não me encaixo em nenhuma. Ela fala assim, não, mas você tem que se encaixar em uma delas. Eu falo assim, então você me classifica aonde eu me classifico. Então eu me classifico como brasileiro. Eu me classifico como um ser humano, e acredito que nós podemos fazer uma grande transformação através de parcerias públicos-privadas. Mas recurso não falta. 851 milhões de hectares, sendo mais de 65% disso preservado, na área amazônica nós temos mais de 80% preservado, é muito recurso. É como nós vamos tirar esse negócio. Para finalizar, eu gosto desse carinha bastante, ele tem algo em comum comigo. Você sabe qual é a coisa em comum que o Einstein tem comigo? Ele morreu quatro anos do dia que eu nasci. Ele morreu dia 18 de abril de 1956, três anos antes de eu nascer. Então eu tenho uma similaridade com ele, estou brincando. Mas eu gosto muito dessa frase dele. Não sou gênico nele, mas essa frase para mim é maravilhosa. Insanidade, gente, nós queremos resultados diferentes, sempre fazendo a mesma coisa. Soma de 2 mais 2 sempre é 4. Se você quiser uma soma que dê 5, você tem que somar 2 com 3, 2 com 3 ou 2 com 3. Aqui tem os meus contatos. Wellington, obrigado. Vamos continuar com o nosso debate. Obrigado, professor Pedro Linza, e com uma bela explanação sobre as vantagens competitivas das parcerias públicos e privadas, a influência das tendências de mercados no setor público e privado, e a grande conclusão de que para o Brasil ser líder é imprescindível a sinergia entre o setor público e o privado, através da competitividade sustentável. De imediato, eu já passo a palavra para o senador Anastasia, senador Anastasia, que é ex-governador de Minas Gerais e senador eleito por aquele Estado, professor da Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais desde 1993 e mestre em Direito Administrativo. Senador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todas as senhoras e os senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Cabral, fundação que é um dos grandes orgulhos de meu Estado, Minas Gerais. Quero, me permitam, cumprimentar a todos os ilustres presentes, na pessoa do ministro Martos Tavades, que revejo aqui, e que é um dos grandes baluartes de muitos dos temas que são debatidos aqui nesse seminário. E cumprimento o IDP, ministro Mar Mendes, pela iniciativa de, mais uma vez, um seminário dessa magnitude, trazer aqui a lume temas tão importantes e relevantes e permitindo que pessoas de todo o Brasil aqui acorram exatamente para discutir as suas experiências, as suas ideias, aprender, ensinar e, é claro, tentar identificar, nesse momento, como disse o professor, de crise, as oportunidades que nós temos. O tema desse painel que participamos, trata exatamente de infraestrutura, das questões de sustentabilidade, desenvolvimento agrícola e das PPPs. Então, dentro desses temas, eu confesso, ministro Gilmar, que escolhi para falar mais sobre as PPPs, que é um assunto mais afeto à minha área e também o fato de que, enquanto no governo de Minas, tanto a época do governador Aécio, como seu secretário e vice-governador e depois o meu próprio governo, nós implementamos bastante a modelagem de PPPs. Mas, para tratar das PPPs, ainda que de maneira sumária, eu não posso deixar de dar um passo atrás. Então, somente para lembrar aqui, especialmente aqueles que são mais jovens, eu vi que a grande maioria e fiquei com o coração finalizado, porque o 84 para mim já estava, já formado, mas, de fato, que as PPPs, elas surgiram recentemente como uma reação à ausência absoluta de recursos públicos para fazer frente às necessidades, basicamente, de infraestrutura. No passado, qual era a tradição? Tradição milenar da história dos povos. Os governos, o poder público, através das duas fontes de financiamento, basicamente o tesouro, arrecadado através de tributos, realizava as grandes obras. Desde as pirâmides dos faraós, passando pelas obras da Babilônia, as obras romanas que estão aí até hoje, os romanos sempre foram classificados como grandes engenheiros, e basta ver o aqueduto em Segovia, por exemplo, para testemunharmos a grandiosidade da engenharia romana e das obras públicas daquele império. E poderíamos citar outras tantas e tantas obras públicas realizadas nos milênios da história da humanidade. Mas, lamentavelmente, isso foi se exaurindo ao passar dos anos. Os recursos públicos não foram mais suficientes para lastrear de per si as necessidades de infraestrutura de uma vida moderna, para escoar uma produção de soja troeto de vosso estado. E eu fiquei invejoso quando foi dado 10%, mas aí me permitam, aos mineiros também, lembrar que um quarto do café produzido em todo o mundo é produzido em meu estado, Minas Gerais, já que metade da produção de café do mundo é brasileiro e Minas produz metade desse café. Mas, exatamente a necessidade dessa infraestrutura é que se torna fundamental a participação de capitais privados. No primeiro momento, qual foi a saída clássica? Vamos chamar o setor privado e entregar a ele as concessões, no sentido clássico da expressão, para que eles montem aquela infraestrutura e cobrem dos seus usuários. E assim aconteceu no Brasil. Talvez o exemplo mais tradicional aqui tenha sido o famoso Porto de Santos, que foi concedido, ainda ao tempo da República Velha, à família Guinle, que recebeu, por, se não me engano, há 99 anos, a concessão do Porto de Santos. O tempo passou e a própria família perdeu os recursos depois. Mas esse modelo também se exauriu. Por que motivo? Porque a infraestrutura, e muitas vezes, ela tem de ser criada, construída, em áreas onde a concessão não adianta. Ou seja, não haverá pedágio, custo, tarifa suficiente para sustentar a recomposição do investimento do setor privado, a sua manutenção e, evidentemente, a sua margem de lucro. Isso aconteceu não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Ou seja, investimentos de infraestrutura que seriam potencialmente deficitários, que não gerariam retorno ao setor privado. E o setor público, que seria obrigado a fazê-lo, viu-se despido das condições financeiras de implementar aquela infraestrutura. Então, surgiu, no primeiro momento, na Europa Ocidental, a Inglaterra como matriz inicial, a ideia de congregar recursos privados, recursos públicos, em uma gestão privada, mas que o setor público também fosse, entre aspas, sócio daquela empreitada, através de critérios de performance. E quanto melhor na performance o empreendedor privado, maior seria a sua vantagem, certamente menor seria o despenso pelo setor público e, em tese, melhor o serviço prestado à comunidade, através daquela infraestrutura ou mesmo um serviço público colocado à disposição por meio das PPPs. Esse conceito de PPP, então, se espalhou como se fosse um ovo de colombo. Descobrimos ali uma alternativa às concessões, onde o poder público coloca dinheiro, dilui no tempo os seus pagamentos e nós conseguimos ter investimentos expressivos. E é claro que fazendo os investimentos, isso significa potencialidade econômica, significa que o dinheiro está rodando, está gerando frutos, estamos gerando empregos, estamos contratando obras, a fábrica de cimento está produzindo, as pessoas estão se alimentando para realizar aquelas obras e todo um círculo virtuoso de crescimento econômico por decorrência dessa infraestrutura. Então, as PPPs se consolidaram. Só que, como acontece com nós humanos, o remédio muitas vezes foi exagerado, ainda sem entrar no Brasil. Portugal é um exemplo típico. Viu nas PPPs uma verdadeira pedra filosofal, como, na Idade Média, os filósofos tentavam descobrir, né, pedra que se tocando transformava tudo em ouro. E fizeram PPP a larga, sem a preocupação de identificar recursos necessários públicos para lastrear aqueles investimentos. E, pelo mundo afora, as PPPs aconteceram, acontecem, mas já com certas cautelas, com algumas reservas e com algumas seguranças, exatamente com o temor de que o Estado não se pôr, quando o Estado, genericamente, não pode endividar demais para adotar aquela modelagem que, se não funcionar positivamente, ele acaba tendo uma dificuldade. Há um exemplo clássico, meu caro Martins Lavalda, da PPP, que em uma das primeiras do mundo foi uma ponte, construída entre a Inglaterra e a Escócia. Essa ponte ligava, desculpe, entre a Escócia e uma pequena ilha escocesa. Essa pequena ilha escocesa, moravam lá 200 ou 500 pessoas, número muito pequeno de pessoas. E foi feita uma PPP e sem pedágio. Haveria a gestão privada e o poder público bancaria. Quando houve a descentralização da Inglaterra para a Escócia e o Parlamento escocesa assumiu a responsabilidade para as obras públicas no território escoceso no ano de 2004, precursor do movimento de autonomia que nós vemos lá, passaram o dinheiro, a Escócia cortou o recurso. A ponte, do dia para a noite, ela deixou de ser uma PPP e aí passou a ser encampada. É um problema judicial até hoje. É um exemplo que nós temos de tomar as cautelas para ver que não é uma panaceia. A PPP é um excelente instrumento, mas ele tem de ser feito com muita cautela para identificarmos a sua viabilidade econômica entre esse casamento do setor público com o setor privado. No Brasil, o que aconteceu? Quando nós percebemos, está aqui, falo com reverência e sempre com certa cautela, diante do ministro Martins Tavares, que foi ministro do planejamento e grande autoridade do Banco Interamericano, de que o Brasil também, especialmente na década de 90, já com a moeda estabilizada, felizmente, com o plano real, passou a ter a necessidade de um volume de investimentos maior, exatamente para fazer frente à necessidade do desenvolvimento. A nossa âncora verde, doutor Wellington, meu caro secretário André, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que tem salvado o Brasil ao longo dos últimos 20 anos e continua a fazê-lo, necessita de uma atenção especial. Silos, ferrovias, estradas, portos. Eu não preciso aqui referendar aquilo que todos sabem. Até as centenárias pedras de Vila Rica, de Ouro Preto, cantam que é exatamente a deficiência da infraestrutura brasileira voltada, não só para a indústria, mas, maiormente, para o setor do agronegócio. E o resultado disso foi no momento que o poder público, então, já com a moeda estabilizada, percebeu que não teria recursos suficientes para alocar e realizar as grandes obras necessárias, vamos procurar parceria no setor privado e vamos utilizar não só as concessões clássicas, mas, fundamentalmente, já que são obras que pode não haver o interesse individual do setor privado, que elas não são potencialmente lucrativas, vamos chamar o setor privado e vamos diluir no tempo o pagamento do setor público, combinado com as tarifas ou de pedágio, outra forma de pagamento. E assim foi feito, a legislação de PPP entrou no Brasil. Minas Gerais, na época, meu caro professor, foi o primeiro Estado a aprovar uma lei. A lei estadual mineira antecedeu a lei federal. O ministro Martins se lembra disso através do doutor Luiz Antônio Ataíde, que era de vossa equipe e que trabalhou muito nisso. E depois veio a lei federal, que completou, no ano passado, dez anos. Eu, pessoalmente, sou defensor firme da modelagem de PPP, exatamente pelo fato que é uma alternativa, se bem feita, feita, é claro, com cautela, com os critérios necessários, com a segurança devida, nós temos ali uma grande alternativa para investimentos fundamentais. Só que a PPP tem um pressuposto. O pressuposto da PPP é exatamente a confiança, a certeza do investimento, o ambiente de estabilidade e de segurança jurídica, porque ninguém vai chamar o empresário, quer brasileiro, quer internacional, para fazer um investimento de centenas de milhões, ou até de bilhão de reais no Brasil, dizendo, o senhor faz o investimento, mas nós não garantimos o que vai acontecer. Pode haver uma mudança de contrato, nós podemos modificar as regras unilateralmente, o senhor tem riscos aí de toda a natureza, pode haver o movimento e o pedágio que existe deixar de ser cobrado. Quer dizer, é claro que isso espanta, aterroriza e leva ao investidor, simplesmente, a sua inação. Ele deixa de fazer o investimento. Então, a PPP pressupõe para o seu florescimento um ambiente positivo. Em primeiro lugar, a consciência dos governos, que é uma boa alternativa. Uma opção ideológica, clara, transparente, tranquila, transluzida e cristalina. É uma boa modelagem. Nós temos de fazer a parceria com o setor privado e vamos alocar os recursos para isso. E sabendo disso, saber que o setor privado tem de ser remunerado pelo seu capital. Ninguém vai fazer investimento por filantropia. Vimos aqui o seu quadro, caridade, filantropia. Isso não existe. O capitalista, o investidor internacional, ainda que muitas pessoas tenham raiva deles, discordem que são abutres, fundos abutres, essa expressão, inclusive, que a Argentina criou, pessoas especuladoras, mas o dinheiro é deles. Eles aplicam onde querem. Então, eles têm de ter a segurança que aquele recurso, nas regras nossas, mas regras rígidas, sejam aplicados e permitam que haja o retorno desse investimento, que também é um investimento positivo para o país. E as PPPs se consolidam. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 70 contratos de PPP nos três níveis. A União detém o maior número. Em segundo lugar, vem o Estado de Minas Gerais. Em terceiro lugar, o Estado de São Paulo. A Prefeitura de Belo Horizonte, dentro dos municípios, é que tem o maior número. E em montante de recursos financeiros, já passamos de 200 bilhões de reais em contratos de PPPs. Só que esses contratos têm de ser feitos agora com certa cautela, porque muitas vezes o que acontece, a legislação, quando foi feita, foi feita com esmero. Há um pressuposto de identificação dos valores pelos Estados e municípios, comunicação ao Senado, de acompanhamento pelo Secretário de Desenvolvimento Nacional, e isso acaba sendo feito sem muita rotina. Então, nós temos que fazer um aperfeiçoamento dessa sistemática. O mais importante é visualizarmos que a PPP é uma alternativa saudável. Se houver aqui essência, que é o ponto fundamental e o fulcral do governo, uma opção ideológica, acredito na PPP, quero fazer a PPP, aí sim nós podemos avançar e temos um ponto positivo da nossa infraestrutura. No Estado de Minas Gerais, eu sou muito federativo, desde a origem, hoje estávamos recebendo no Senado, na Comissão de Educação, o ministro da Educação, o professor Renato Janine, o homem do mais alto preparo intelectual, e discutia-se lá a questão, e falava disso, ministro Gilmar, de uma carreira nacional do magistério. Eu ponderava, independente do mérito dessa proposta, de que isso é mais uma pedra na sepultura da Federação Brasileira. Daqui a pouco a Federação não vai existir, aí é uma opção dos brasileiros, voltamos a ser províncias, com governadores ou presideiros nomeados pelo Poder Central, é uma decisão que não é a atual que está na nossa Constituição. Eu digo isso porque as PPPs permitem um certo florescimento no âmbito dos Estados. E foi o que fizemos em Minas Gerais, identificando áreas expressivas. E, para ficar dentro do meu tempo, eu quero citar aqui um exemplo de PPP, que me parece que foi muito positivo em Minas Gerais, numa área grave do Brasil. Porque hoje, se fizermos uma pesquisa de norte a sul, de leste a oeste, a maior demanda da população será a saúde. Disparado. Mas a saúde é uma política pública difícil, mas cujo diagnóstico é mais singelo de ser enfrentado. A meu juízo pessoal, a política pública mais difícil no Brasil chama-se segurança pública. É onde está o nó górdio à espera de Alexandre Magno para desbaratá-lo. E a segurança pública tem várias etapas. Uma delas é a questão penitenciária. O ministro Gilmar Mendes, quando o presidente do Supremo, no CNJ, conduziu um grande levantamento penitenciário no Brasil, identificando problemas gravíssimos da lei de execução penal. E que torna, inclusive, para os olhos do mundo, as nossas prisões quase que como calabouços medievais, esmasmorras do tempo da antiguidade. Então, para reverter isso e com essa necessidade premente de vagas, identificamos em Minas Gerais a possibilidade de fazer uma PPP penitenciária. No primeiro momento, a reação negativa foi absoluta. Até porque nós sabemos, e nós da área do direito, sempre temos essa reação, que é a reação mais simples. Sei que aqui tem muitos procuradores do Estado, reação mais singela. Não pode. Não pode, não pode, não. Mas não pode por quê? Não pode. Muitos falam assim, porque sempre foi assim. Aí é um perigo. Sempre foi assim. Então, nós temos de combater isso. Mas vamos analisar do ponto mais amplo. Não pode por quê? Não pode porque a atividade prisional é uma atividade pública por excelência, impossível, incapaz de ser, entre aspas, privatizado, ou passava para a gestão privada. Mas eu não estou transferindo a terceiros a capacidade de punir do Estado a aplicação da pena. É tão somente a infraestrutura, usando uma palavra também pouco adequada, mas usada pelo setor, hoteleira, as instalações para... porque dizem que o preso é o hóspede do Estado, é essa expressão antiga, as instalações físicas, as escolas que têm de ter, as instalações para trabalho, as instalações de lavanderia, de refeição, toda essa parte. E, é claro, a infraestrutura de segurança externa, toda por conta do poder público. No caso de Minas Gerais, foi feita, então, uma montagem desse modelo, desse projeto. Foi licitado, o Ministério Público, à época, reagiu, contrariamente, sob essa tese, e aí nós reunimos com o Ministério Público, com todo o respeito, e combinamos o seguinte, não, vocês, então, entram em juízo, porque nós vamos, acreditamos que nós podemos. Os senhores acham que não. Vamos deixar a Justiça resolver, mas, enquanto isso, não faça impugnação, porque demora muito a correr o edital desse. Se, ao final, a Justiça entender que uma matéria é só direito, não havia provas, não demoraria tanto, se, ao final, entender, nós revogamos o edital, se não, mas não vão impedir no início. Está certo, foi feita essa combinação, e o resultado foi que a Justiça entendeu que era perfeitamente legítima e lícita uma PP penitenciária, o Ministério Público concordou, e está lá construído, pronto e funcionando, inclusive, dos especialistas que visitam, consideram hoje, dentro das condições brasileiras, a melhor experiência penitenciária do país. Custa caro? Custa, mas os presos comuns também custam caro. Mas esse custo é um custo diluído. O Poder Público não pôs um centavo na construção das unidades, e paga pela performance. Se há uma fuga, e já aconteceu só uma única vez, diminui-se a remuneração do gestor. É o mesmo caso do estádio do Mineirão, que, em Minas Gerais, não foi construído com recursos públicos, nem um centavo, foi todo feito em PPP. E agora se faz o pagamento diluído ao longo dos anos, exatamente em razão da performance. A PPP, portanto, é uma alternativa muito saudável quando não existe recursos públicos. É claro que, se nós estivermos falando de um país árabe que tem fundos soberanos inestimáveis, aí não precisa haver PPP, com aplicação à vista se constrói a obra pública. Apesar de que a obra pública, muitas vezes, nós sabemos disso, você tem um custo e, no final, o custo é outro. Eu digo sempre que a licitação, hoje, ministro Martins, lamentavelmente, é como aquele antigo filme de terror. Você paga para entrar e reza para sair, porque não sabe o que vai acontecer no processo. Muitas vezes o processo se deturba, em razão da complicação que é. Então, esse fato da PPP facilita, porque o responsável pelo empreendimento é o setor privado, que só começa a receber quando a obra está pronta. Então, ele tem interesse nas celeridades e na boa performance. Então, acredito, piamente, que é um bom modelo. Hoje mesmo, foi mencionado pelo nosso eminente coordenador, o governo federal fez o lançamento de um grande pacote de investimentos, que é quase de 200 bilhões de reais. E esses valores, boa parte deles prevista através de parceria público-privado, porque não há outra alternativa. O Tesouro Nacional, nós todos estamos acompanhando, não tem nem para o dia a dia, quanto mais para investimentos nesse montante. Se não for o setor privado, não haverá. Claro que aqui, sem fazer nenhuma avaliação de mérito, dependerá muito da confiança do setor privado nesses investimentos. Mas o método é correto, o método é fundamental. E faz até uma distinção, e vou concluir, presidente, além do que eu poderia, com outro exemplo, para ver como que uma questão, uma visão equivocada, muitas vezes prejudica a aplicação da PPP e do setor privado na infraestrutura. O antigo presidente Damar Franco, como sabem, era da cidade de Juiz de Fora. Enquanto presidente da República, resolveu construir lá um aeroporto, um aeroporto urbano de Juiz de Fora, é muito perigoso, não sei se alguém aqui é daquela bela cidade mineira. E identificado, então, uma obra, a obra começou a ser construída já pelo governo do Estado, ele, governador, demoraram alguns anos, a obra ficou concluída, um aeroporto que se presta muito para o transporte de cargas, uma posição logística muito positiva. Só que, por ser aeroporto, meu caro ministro Martos, para ser concedido ao setor privado, a sua gestão depende da quiescência federal, por ser aeroporto, ainda que não tivesse um centavo da União. À época, 2006, 2007, o governo federal, por demuzia ou por ideologia, vetou a concessão em uma PPP que seria modelar, porque nós entregaríamos a obra ponta para a gestão privada, de alta performance, para a gestão de um hub de infraestrutura da Zona da Mata do Estado. Então, isso demorou sete anos para ter atualização, só agora é que aconteceu. E é claro que agora as condições econômicas não são as mesmas que tínhamos oito anos atrás. Isso também acontece. O momento econômico sorri em alguns momentos e fecha a cara em outros. Então, nós perdemos aquela janela de oportunidade. Então, a PPP tem de ser utilizada com critério, com governança, com as cautelas necessárias em valor de garantia, da alocação orçamentária necessária ao pagamento, com responsabilidade no ambiente de segurança jurídica, mas desde que haja, de fato, a compreensão ideológica, que a presença do parcer privado é positiva, ela é necessária para a alocação. E eu acredito, piramente, meu caro secretário André, que terá o próximo a falar nesse nosso painel, que perceberá que na infraestrutura agrícola nós não teremos outra alternativa, senão a alocação dos recursos privados para sustentarmos o desenvolvimento do país. Eu não digo nem a curto prazo, porque a curto prazo vai ser difícil, mas pelo menos a médio prazo. E a PPP certamente é uma solução. Claro, aperfeiçoando-se sempre a sua legislação, as suas histórias, aperfeiçoando a performance, trocando as experiências, criando unidades de gestão de PPP bastante ousadas e, fundamentalmente, tendo, e repito para concluir, um ambiente jurídico e de confiança da boa fidúcia que permita ao investidor privado saber que está alocando ali o seu recurso, mas será por ele remunerado na forma contratual e que o seu investimento vai render para ele frutos, mas renderá ao país muito mais, que vai nos permitir uma infraestrutura que dê sustentação ao nosso desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, GDP, pelo seminário. Obrigado, senadora Anastasia, pela bela exposição sobre as PPPs, explicando um pouquinho sobre os modelos frustrados, as cautelas e cuidados que nós temos que ter na formatação desse instrumento. E lembrando que o instrumento é muito bom, como o senhor afirmou, até para investimentos fundamentais, mas nós ainda temos alguns gargalos para essa fundamentação, como a insegurança do ambiente de negócio, e também passando um pouco pelo excesso de burocracia do Estado. Mas, com certeza, com essa sinergia que foi colocada aqui pelo professor Pedro Lins, se realmente ocorrer daqui para frente, e essa é a tendência de mercado, de uma sinergia entre o setor público e o privado, com certeza as PPPs vão ser instrumentos fundamentais para o investimento no país. Vou passar agora a palavra para o André Nassar, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. André Nassar, que é secretário, como já disse, do MAPA, secretário de Política Agrícola do MAPA e titular do Conselho de Administração da Embrapa. André, você tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui representando a ministra Cátia Abreu, grande responsabilidade, uma grande liderança do setor. Quero agradecer a oportunidade, ministro Gilmar Mendes, ministro Martos, acompanhado de algumas lutas. Senador Anastasia, Wellington, professor Pedro, é um grande prazer estar aqui. Eu acho, quer dizer, o setor agrícola é um setor interessante, porque ele, não é à toa que ele foi colocado aqui nesse debate, porque ele está diretamente relacionado à questão da infraestrutura e diretamente relacionado à questão dos recursos naturais. Então, trabalhando, é um setor que tem uma grande ligação com essas diferentes áreas. E eu acho que é importante também entender, quer dizer, o setor agrícola é um grande gerador de bens públicos. Quer dizer, é um setor que tem uma responsabilidade na questão da conservação ambiental muito grande, por toda a reserva legal, as áreas de preservação permanente. Tem uma responsabilidade na área de... de uma área que o professor Pedro falou, quer dizer, de responsabilidade social muito grande, que é toda a discussão, a discussão das condições de trabalho na agricultura, a discussão de como é que a agricultura se reverte em termos de benefícios sociais. É um setor com uma capacidade de multiplicação daquilo que ele gera para o resto da economia muito grande também. Então, quem trabalha aí fazendo estudos econômicos, que é um pouco o meu perfil, a gente sabe que a agricultura tem uma capacidade de multiplicação muito forte. Quer dizer, cada um real gerado na agricultura se espalha na economia com muita vitalidade, tanto é que em momentos em que o setor agrícola está com maiores problemas financeiros, a gente vê impactos em diversas cidades que dependem muito da agricultura. A gente tem regiões do Brasil que ainda... Cidades, Mato Grosso tem cidades com esse perfil, que 50% do PIB do produto daquele município ainda é baseado em cima do agronegócio. Do estado do Mato Grosso é 50%, alguns outros estados até mais. Então, o Brasil tem um modelo de agricultura que é um modelo que tem uma relevância econômica muito grande, mas que nós já fizemos uma transição, que alguns outros países ainda não fizeram, outros países em desenvolvimento, em que é uma agricultura que já é fortemente baseada em cima de alta tecnologia e capital intensivo. Então, eu acho que isso é... Mesmo a agricultura familiar nossa, se a gente entrar e analisar, é uma agricultura que está se transformando cada vez mais em capital intensivo. Então, eu acho que isso é uma informação muito importante para a gente entender, porque, sendo uma agricultura que está se transformando cada vez mais em capital intensivo, é um setor necessariamente incorporador de tecnologia. Então, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente compara a produtividade da agricultura com a produtividade de outros setores da economia brasileira, a gente vai ver que o setor agrícola é o que tem os maiores ganhos de produtividade em termos de mão de obra, em termos de capital e em termos de terra. Terra é um recurso um pouco específico da agricultura, mas, principalmente, capital e mão de obra. A agricultura, ela apresentou um ganho de produtividade que hoje todo mundo fala. Quer dizer, se os demais setores da economia crescessem com a mesma produtividade que o agronegócio, certamente a nossa economia seria mais competitiva. Então, eu acho que isso são coisas importantes. Por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, embora isso seja um debate um pouco mais conceitual, a agricultura, ela já é uma espécie de resultado de uma parceria público-privada. Não da forma, necessariamente, como o senador colocou, em termos de investimentos, mas, no fundo, se a gente for olhar hoje, um terço da agricultura hoje é financiada com crédito rural, que a gente chama de oficial. É um crédito que é um crédito dirigido, ele é um crédito que cada um de nós aqui, quando tem depósito à vista, quando faz poupança rural, está investindo na agricultura, porque esse dinheiro é canalizado para a agricultura. Então, no fundo, nós estamos falando de um setor que tem um terço da sua demanda por recurso. Hoje, a gente calcula ao redor de 35% da demanda de financiamento da agricultura. Hoje, vem pelo crédito oficial. Então, no fundo, isso já é uma parceria público-privada, porque já é um financiamento baseado em uma política, em uma política que está aí há anos, quer dizer, essa é uma política que tem mais de 40 anos, e é uma política que não tem a menor dúvida o benefício que ela trouxe para a sociedade brasileira. Tem alguns números que a ministra gosta de dizer, que no passado, mais de 50% da renda dos brasileiros era... Ao redor de 50% da renda dos brasileiros era para comprar alimentos, e hoje já está abaixo de 15% disso. Quer dizer, tem um benefício para a sociedade, esse ganho de competitividade, a queda de preço, esse ganho de produtividade da agricultura, é um benefício, e, inclusive, como liberadora de mão de obra. A gente não fala mais isso, porque nós já fizemos essa transição, mas, se a gente voltar para os anos 60, os anos 70, boa parte da mão de obra que foi deslocada para o setor industrial brasileiro veio desse ganho de produtividade da agricultura, que pôde liberar essa mão de obra para promover a industrialização brasileira, que no início era em cima principalmente de trabalho, não tanto em cima de capital, enfim, isso tudo mudou. Então, eu acho que isso são coisas muito importantes da gente entender, porque, no fundo, nós estamos falando de um setor que ele existe, ele precisa de todo um trabalho que é feito em termos de políticas dirigidas para o setor, sobretudo a política de crédito, políticas de comercialização, políticas que são diretas, que elas têm um impacto direto na vida do setor, quer dizer, qualquer impacto em termos de menor disponibilidade de crédito oficial tem um impacto enorme no desempenho do setor, qualquer redução do volume de investimentos, por exemplo, isso gera, a gente sabe que existe uma relação um para um, para cada unidade a mais de investimento que se coloca, isso gera uma unidade a mais em termos de ganho de produtividade na agricultura. Então, qualquer redução nesse investimento, que hoje ele é fortemente um investimento feito a partir de recursos dirigidos também do crédito rural, pode trazer redução na produtividade do setor. Então, é um setor que já é fruto de uma parceria público-privada nesse sentido. E eu entendo, quer dizer, uma parceria de muito sucesso, porque alguém poderia dizer assim, mas isso é subsídio para o setor agrícola. Quando a gente faz a conta do que significa de subsídio para o setor agrícola no Brasil, nós vamos descobrir que ao redor de 4% de todo o valor da produção do setor agrícola, apenas 4% disso são, digamos, os subsídios que o governo dá por meio das suas políticas. Quando a gente compara com uma agricultura americana, que é o dobro do nosso tamanho, isso dá 11%. Quando a gente compara com uma agricultura como a europeia, que também é o dobro da nossa, muito diferente em termos de estrutura americana, mais parecida, mas, enfim, é ao redor de 22%. Então, nós estamos falando de um setor, do terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, que recebe o menor subsídio per capita de todo o mundo, quer dizer, e muito menos do que os seus dois grandes competidores, que são os americanos e a União Europeia. Então, o Brasil tem uma característica, que é uma característica que você não encontra. Você pega outros países em desenvolvimento, que são grandes produtores, como China, Índia, a estrutura produtiva deles não tem nada a ver com a nossa, é muito diferente da nossa. Então, quer dizer, nós somos um dos poucos países em desenvolvimento que é um grande exportador de alimentos, e que todo o debate sobre segurança alimentar não é um debate aqui negativo, ele é um debate positivo. A discussão de segurança alimentar aqui no Brasil é positiva. Por quê? Porque esse setor, o agronegócio, a agricultura, agricultura comercial, agricultura familiar, tem dado perfeitamente conta da necessidade de abastecimento da população brasileira e de abastecimento do mundo. Então, acho que isso são variáveis muito importantes. E, como eu falei, nós estamos falando de um setor, como o professor Pedro mostrou ali, um setor que utiliza ao redor de 160 milhões de hectares de pastagens, mais 60 milhões de hectares de lavouras, quer dizer, nós estamos falando de um setor que está utilizando entre 200, 230, 240 milhões de hectares do Brasil, o Brasil tem 850 milhões de hectares, então, nós estamos falando de um quarto do Brasil, um quarto do Brasil que gera 25% do PIB, 28% do PIB do Brasil, é interessante, quer dizer, um quarto do território brasileiro em cima desse setor que gera quase 30% do PIB. Quando a gente pega o agronegócio e calcula qual é a participação do agronegócio no produto interno bruto brasileiro, a gente vai encontrar ao redor de 28%. E é um dos setores que tem conseguido manter o crescimento do PIB, diferentemente do resto da economia. Então, a gente percebe que existe um equilíbrio interessante de utilização do recurso natural e de resultado para a sociedade. Mas é um setor, pela característica dele, quer dizer, ele é um setor que cada vez mais começa a depender de políticas ou de melhorias que não estão somente... que são melhorias que estão associadas ao resto da economia brasileira. Então, eu acho que a infraestrutura, ele é um caso desse tipo. Quer dizer, toda a questão da logística e do transporte no Brasil, enquanto no passado a agenda agrícola era uma agenda de quanto mais... eu quero mais crédito oficial, hoje essa agenda é relevante, claro, ela é muitíssimo relevante. Como eu falei, 35% de toda a demanda por financiamento hoje vem do crédito oficial. Os outros 65%, uma parte é recurso próprio dos produtores, outra parte são recursos do mercado, que empresas como as tradings são muito relevantes, todo o pessoal de insumos, os distribuidores são muito relevantes como geradoras desse financiamento para a agricultura. Então, é um setor que cada vez mais ele está trabalhando numa agenda, que é uma agenda que não depende somente do trabalho que o Ministério da Agricultura faz. Então, o Ministério da Agricultura, muito por força da ministra Cátia Abreu, ele entendeu que o seu papel na área de infraestrutura é ser um grande demandante de infraestrutura, é trazer para os demais órgãos do governo quais são as necessidades de infraestrutura do setor. E aí nós estamos falando de rodovias, mas nós estamos falando, sobretudo, de ferrovias, nós estamos falando muito de portos, porque a gente sabe, só para dar um número, quer dizer, quando a gente faz um cenário de 10 anos, hoje o Brasil está exportando de granéis sólidos, vamos dizer assim, entre soja, milho, açúcar, e vamos pôr carne juntos também, aí se tiver algum errinho, depois a gente acerta aqui, Martos, mas é ao redor de 90 milhões de toneladas. Ao redor de... Então, imagina, quer dizer, 90 milhões de toneladas. Um terço dos granéis sólidos, um terço da movimentação de granéis sólidos são produtos agrícolas hoje. Outro pedaço grande é mineração, e outro pedaço grande são cargas que circulam pelo Brasil como um todo. Quer dizer, é um grande setor demandante por melhorias na infraestrutura. E é um setor que está alavancando fortemente todo o arco norte, toda a logística de exportação, os portos do norte. E nós estamos falando de todos aqueles portos, Santarém, Miritituba, Vila do Conde, Itaqui, e assim vai. Quer dizer, quando a gente olha os números, a gente vê que se um plano de logística como esse que foi anunciado, ele vai gerar, em termos de adicional, algo entre 50 e 60 milhões de toneladas a mais de exportação só de soja, milha e farelos. Se a gente for fazer uma conta por baixo, só pelo arco do norte. Quer dizer, nós estamos falando de... Hoje são 90 milhões de toneladas exportadas que vão crescer ao redor de 60 milhões de toneladas, e todos esses 60 milhões de toneladas vai para o norte. Está certo? Quer dizer, imagina o que significa isso em termos da estrutura portuária brasileira. Quer dizer, essa estrutura tem que estar preparada para receber esses 60 milhões de toneladas a mais que serão exportados. Que o setor privado virá, sim, na linha da parceria. Quer dizer, ocorrendo todos os investimentos, todo esse crescimento, o ímpeto empreendedor da produção agrícola brasileira virá, porque tem vindo. Quer dizer, a soja hoje tem crescido no Brasil ao redor de um milhão de hectares por ano. Está certo? Um milhão de hectares por ano são 3 milhões de toneladas por ano. Quer dizer, só em 10 anos, nós estamos falando só de 30 milhões de toneladas, só de soja. Quer dizer, isso porque o mercado internacional, a gente sabe que o mercado internacional vai demandar isso. A China vai continuar demandando. Os indianos vão demandar cada vez mais. Os países do Oriente Médio vão demandar cada vez mais. Mas tudo isso nesse processo de migração das dietas cada vez mais para a proteína animal, então, isso tudo alavanca toda uma indústria para trás, que é uma indústria agrícola. Então, eu acho que é muito importante que... Quer dizer, o setor agrícola é um grande parceiro nessa discussão da infraestrutura. Ele é um parceiro no monitoramento do que está acontecendo, ele é um parceiro como demandante, ele é um parceiro como... para encontrar soluções, quais são as soluções para viabilizar os investimentos que são necessários. Ele é um parceiro como investidor, porque muitas das empresas são investidoras também, tanto indústrias, agroindústrias, como produtores também, que cresceram e também se transformaram em trades, em investidores. Então, eu enxergo aí o agronegócio brasileiro como um setor que vai viabilizar, pela absoluta necessidade de fazer a economia continuar crescendo. E a enorme relevância que esse setor tem em trazer crescimento para a economia, em gerar balança comercial positiva. Não falei dos dados de balança comercial, mas nós estamos falando de um setor que exporta ao redor de 100 bilhões e importa ao redor de 20 bilhões. Quer dizer, nós estamos falando de 80 bilhões de saldo de comércio. É um setor, nenhum outro setor da economia brasileira tem um saldo dessa magnitude. Então, é um setor ávido, é um setor, só para dar um exemplo, quer dizer, se a gente for olhar hoje milho em Mato Grosso, qual é o diferencial de preço de milho em Mato Grosso se a gente for comparar com uma região como Paraná, que é uma região tradicional, nós estamos falando de 30% a menos, nem me lembro exatamente, o Erto, ao redor disso. Nós estamos falando de 30% a menos que o produtor recebe em algumas regiões de Mato Grosso basicamente é por conta das questões de logística. Imagina o impacto econômico que toda essa melhoria de logística não vai gerar em um estado como Mato Grosso ou em uma região como o Mato Piba, que é prioridade absoluta para a ministra, que são os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que realmente é a última fronteira de cerrado que a gente ainda tem aqui no Brasil. O Mato Grosso continua ainda sendo uma fronteira importante, mas a capacidade de incorporação de novas áreas agrícolas no Mato Piba é muito grande, muito forte, assim como ocorreu com o Mato Grosso, ocorreu com o Goiás nos anos 90, até nos anos 2000 também. Então, esse é um setor que tem uma capacidade de crescer, vem crescendo, se a gente pega uma média de 20 anos, nós vamos ver que esse é um setor que cresceu entre 4% e 5% ao ano. Ou seja, ele tem um crescimento acima da média do crescimento da economia. Com todos esses, com os investimentos em infraestrutura ocorrendo, a infraestrutura não sendo um gargalo para dar continuidade, esse setor tem capacidade de crescer mais rápido do que ele vinha crescendo. E, a meu ver, essa é uma janela de 20 a 30 anos, porque a demanda por produtos alimentícios, a partir de 2050, ela começa a se estabilizar, porque os países, os países asiáticos, sobretudo, vão chegar a um nível de consumo daqui a 30 anos, tem muito tempo ainda para 30 anos, dá para a gente trabalhar na linha do Pedro, quem era antes de 1980, nós temos mais. Daqui a 30 anos, talvez a gente esteja perguntando quem nasceu antes de 2015, espero estar aqui ainda, lembrando do crescimento de 60 milhões de toneladas, ou dizendo que foi mais do que isso. Então, eu acho que isso são variáveis muito importantes, e o benefício é enorme, porque nós estamos falando de um setor que está trazendo crescimento e desenvolvimento para regiões que vão se industrializar, regiões que vão receber o setor de serviços depois, depois que chegou o produtor, depois que chegou o produtor, chegou toda a indústria de insumos, e aí chegam todas as agroindústrias, quer dizer, o efeito multiplicador disso, o efeito regional disso é muito importante no Brasil, sobretudo um país que foi fortemente, digamos, ocupado ainda no seu litoral. É um país ocupado, pega o caso de Mato Grosso, nós estamos falando de 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos, que tem, que é o quinto ou sexto PIB do Brasil, não lembro muito bem agora, deve ser o sétimo. Então, nós estamos falando de um Estado que tem 1,5% da população, mas que é talvez o sexto ou sétimo maior PIB do Brasil, quer dizer, dá para perceber o impacto econômico que esse setor gera, o desenvolvimento que esse setor traz. Só para finalizar, quer dizer, uma outra agenda que ganhou muita relevância no agronegócio recentemente é a agenda ambiental. Quer dizer, a agenda ambiental foi, para a agricultura, algo que a gente considerava algo defensivo, algo que era considerado custo. Isso está mudando rapidamente, é muito rapidamente essa mudança. O Código Florestal, nós temos um Código Florestal novo, que o setor agrícola é hoje o maior parceiro agrícola, agroindustrial, é o maior parceiro hoje na implementação desse código, quer dizer, o interesse do setor em ver o CAR, o cadastro ambiental funcionando, em ver os programas de regularização ambiental funcionando. É claro que o setor está preocupado, quer dizer, quanto eu vou ter que investir para restaurar vegetação nativa? Isso não faz parte do meu negócio, mas o setor não está dizendo que eu não faço, ele está dizendo, eu estou trabalhando para fazer. Então, quer dizer, é uma evolução enorme. É um setor que pegou o tema de sustentabilidade social e ambiental como parte da sua agenda. Quer dizer, toda a parte de defensivos, a questão das embalagens, se a gente for olhar toda a parte de segurança no trabalho hoje, as exigências, os esforços que os produtores estão fazendo para se adequar a toda a parte de segurança no trabalho, quer dizer, é um setor que tem demonstrado que, apesar de esses serem temas que geram custo, o setor está trazendo para si essa agenda. Então, eu vejo isso como um benefício muito relevante para a sociedade brasileira, porque é um setor que é usuário de recurso natural, mas que está dizendo, eu quero usar esse meu recurso natural da melhor forma possível, gerando o maior benefício, não só para mim, mas para a sociedade como um todo, gerando segurança alimentar, segurança energética, nem falei da questão da segurança energética, enorme relevância que o etanol tem, que o biodiesel tem, e que a bioeletricidade tem para o fornecimento de eletricidade. Então, eu acho que, no fundo, a agricultura já é fruto de uma PPP, ela é fruto de um conjunto de políticas que lá atrás falaram assim, esse setor tem um potencial enorme para gerar um benefício, então, eu, como governo, quero investir nesse setor, quero ver se esse setor está respondendo à altura, e está respondendo à altura, porque se a gente voltar lá para os anos 70, a gente ia ver que o crédito oficial, ele era 80% da demanda por crédito hoje, hoje o crédito oficial, ele é 35%. Então, ou seja, o setor encontrou formas de crescer, sem precisar necessariamente da ajuda do governo. Mas, é claro, é um setor que tem uma agenda econômica muito forte com o governo, e essa agenda tem que ser impulsionada. Eu só quero finalizar, falar de três pontos aí da agenda do Ministério da Agricultura, da ministra Cátia, que eu acho que é relevante, quer dizer, quatro pontos, a ministra Cátia elencou quatro pontos como grandes prioridades da sua gestão. O primeiro é a defesa agropecuária, que é um bem público enorme, quer dizer, a defesa agropecuária, nenhum grande país produtor e exportador consegue ser isso sem ter uma defesa agropecuária eficiente que funcione, que a nossa já funciona, quer dizer, mas ela requer melhorias contínuas o tempo inteiro, requer recursos e assim vai. O segundo tema, que a ministra está trabalhando fortemente, o Ministério da Agricultura, é o que a gente está chamando, o que ela chama de classe média rural. Quer dizer, a gente enxerga que existe uma camada de produtores, que são produtores que já se financiam no mercado, estão integrados no mercado, estão incorporando tecnologia, estão crescendo, estão ganhando escala, estão sendo mais capital intensivo e assim vai. Mas existe um pedaço entre a agricultura familiar e essa agricultura, digamos, mais integrada e de maior escala, que requer apoio de governo para incorporar fortemente tecnologia, e está associada à extensão rural e uma outra agenda aí. Então, a ministra está trabalhando fortemente nesse tema. Toda a agenda de política agrícola, que é a agenda que eu cuido, e a questão, todo o plano de exportação, porque a exportação é um vetor fundamental para a agricultura, adição de valor e assim vai, e também ações regionais, sobretudo com um olhar específico em cima do Mato Piba, por conta de ser essa fronteira de cerrado muito relevante para a agricultura e toda a experiência que o Centro-Oeste brasileiro mostrou, e que também os estados do Mato Piba estão mostrando em termos de crescimento e impacto regional. Muito obrigado. Obrigado, André, pela grande exposição, focado bastante aí nas PPPs para a infraestrutura, levando-se em consideração que, nos últimos 20 anos, houve uma grande expansão da produtividade no agronegócio. Só para enfatizar isso aí, na divulgação do PIB do último trimestre, o PIB, em geral, teve uma retração de 0,2%, enquanto o PIB do agro, ele aumentou 4,7%. Então, realmente, o agronegócio está levando a economia brasileira a reboque. Gostei da explanação também sobre a importância da política de crédito e comercialização. André, lembrando que, semana passada, foi anunciado o plano agropecuário para a safra 2015-16, no valor total de R$ 187 bilhões, ou seja, 20% a mais em relação ao ano passado. Isso foi visto com bastante satisfação pelo setor, até porque estamos em um momento econômico bastante delicado, em função do ajuste fiscal. Realmente, André, o setor do agronegócio, ele já tem essa parceria com o setor público, principalmente na questão do crédito agrícola, mas eu creio que, amenizando essa questão da insegurança, da insegurança do ambiente de negócio, eu creio que essa PPP na infraestrutura, ela vai ser muito fundamental. Para se ter uma ideia, Mato Grosso tem um potencial de expansão diária, que hoje, Mato Grosso, ele produz soja em 9,1 milhões de hectares. Mato Grosso tem um potencial de expansão diária para praticamente triplicar isso e para praticamente em 10, 20 anos produzir o que o Brasil produz hoje de soja. Mas sem infraestrutura, não tem como nem aumentar nem 10% disso. Então, realmente, as parcerias público-privadas no setor de infraestrutura, elas vão ser fundamentais. Espero que o dia tenha sido proveitoso para todos aqui. Foi um dia de bastante conhecimento para mim e espero que para todos. Quero agradecer aqui o IDP pela organização do evento. O ministro Gilmar Mendes já foi embora, mas eu quero deixar aqui, desde já, o meu agradecimento a ele em nome da ProSoja. Quero agradecer o André, quero agradecer o senador Anastasia, professor Pedro Lins, muito obrigado. e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Ok, senhoras e senhores, então, desta maneira, nós encerramos as atividades previstas para este dia, concluímos as atividades previstas para hoje, e as atividades de amanhã serão retomadas pontualmente às 9 horas da manhã. Então, por favor, procurem observar este horário, a fim de que nós consigamos introduzir as atividades do dia pontualmente às 9 horas da manhã. As atividades...